Olha só o que disse o William Ramon, tá? Esse estupetão vou te cobrar todos os dias, só sossego quando você me seguir no Insta, tá bom? Vou te seguir lá depois, viu? Esse estupete dá o que falar, não dá não? Eita, me perguntaram, tá, você vai ficar nervoso pra substituir a Luciana Leite? Falei, eu vou ficar nervoso se esse estupete não assentar no dia da minha estreia. E segunda-feira, não é que ele ficou bacana? Acho que ficou, hein? Olha aqui o José Neto, diz, tira esse... Não acredito que eu tô lendo isso, eu vou até... Eu vou até printar a tela aqui, eu vou fazer uma captura da tela pra eu poder ter provas depois. Ah, o covarde apagou o comentário. Senhor José Neto, apagou o comentário, mas eu tenho certeza que o senhor ainda deve estar assistindo. Vou dizer uma coisa pro senhor. Senhor, eu pessoalmente, Tarsis Duarte, faço questão de processar o senhor pelo que o senhor comentou aqui. Faço questão. Sabe por quê? Isso que o senhor comentou aqui não me ofende de maneira alguma. Não me tira o sono, mas eu tenho a obrigação de fazer isso como cidadão. Sabe por quê? Porque o nosso país demorou tanto tempo, tantos anos, pra ter coerência jurídica a ponto de, hoje, considerar pessoas homofóbicas, como o senhor, como criminosos. Eu faço questão de juntar o maior número de informações possíveis pra estar com o senhor num tribunal, porque hoje a gente pode dizer, sim, que o senhor é um criminoso. Tá bom? Não tô fazendo isso por mim. Tô fazendo porque coerência a gente precisa ter enquanto cidadão. Não só eu, como qualquer cidadão de bem, agora tem que cobrar que a lei seja cumprida, viu? Ah, e não vem dizer que eu tô fazendo tempestade em copo d'água, não, porque a homofobia, ela por si só já é uma tempestade tão devastadora que qualquer gota a mais que cai faz a diferença, viu? Tchau. Tchau.